Sob o lema, juntos pelo desenvolvimento de Angola, o país celebra o dia do fundador da nação e do herói nacional, com os olhos postos na melhoria contínua do bem-estar da população. Para perpetuar os ideais de Agostinho Neto, unamos forços para o progresso da nação. Arregacemos as mangas para a produção de alimentos nas terras vermelhas do café, brancas do algodão e verdes dos milharais, para a garantia da nossa segurança alimentar, como profetizou Neto que haveríamos de voltar às nossas terras. Para honrar a memória do primeiro presidente de Angola, a província do Bié acolhe o ato central das celebrações no dia 17 de setembro de 2023. Agostinho Neto, poeta por vocação, líder por natureza, combatente pela liberdade dos povos africanos, merece a nossa homenagem. 17 de setembro, dia do fundador da nação e do herói nacional, governo de Angola. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma